Olá pessoal, beleza? Vídeo de hoje então assim, quero saber se você sabe como compartilhar os videozinhos que estão lá no canal do IGTV para os seus stops. A gente vê que o IGTV hoje em dia está crescendo cada vez mais, tem muitos vídeos bacanas lá. E aí você está lá olhando e viu algum vídeo bem bacana, interessante que você quer, ou vídeos teus mesmos e você quer compartilhar nos seus stops. Então eu vou mostrar para você como que você faz para compartilhar vídeos do canal do IGTV para os seus stops. Beleza? Vamos lá! Bom pessoal, o meu celular aqui ao lado eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer. Primeiramente a gente vai vir aqui, vai clicar aqui no botãozinho do IGTV e vai procurar aqui pelo nome do teu canal ou os videozinhos que você vai ver aqui, vai procurando vídeos que você acha interessante e aí você vai fazer esse procedimento que eu vou fazer aqui, vou fazer com o meu canal no caso, do meu canal do IGTV, cliquei aqui, aqui tem todos os videozinhos meus. Então eu vou pegar um aqui para nós fazer um teste. Então você vai clicar em cima dele aqui, vai começar a abrir aqui, vou baixar um pouco o volume. Olá pessoal, beleza? Beleza? Rodando o videozinho. E aqui embaixo pessoal, no aviãozinho aqui, você vai simplesmente clicar nele e facilmente aqui, adicionar vídeo ao seu stories. Bem facilzinho, né? E aí é para você que não sabia como compartilhar os seus vídeos no canal do IGTV para os seus stories agora, já sabe, né? Espero ter ajudado então com esse videozinho, com essa dica pequena aqui, curta, tá? Mas, né, que já ajuda de alguma forma. Então, se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal porque vamos ter mais vídeos sobre redes sociais aí e outros assuntos que estão por vir aí, vai ter novidade aí, tá pessoal? Beleza? Então já se inscreve no canal. Grande abraço. Tchau, tchau.